Pensa em se toda rica é a real Ele não flotou Lembra daquelas amigas best E na doente mais E na doente mais Putetas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Lembra daquelas amigas best E na doente mais E na doente mais Putetas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Você riu com o meu coração Eu de mim não sei Eu já vi você Mas o que por mim não é ouro Pensa em se toda rica é a real Eu já vi você E na doente mais Eu já vi você E na doente mais Eu já vi você E na doente mais E na doente mais E na doente mais E na doente mais Eu já vi você E na doente mais Putetas que falam que te conhecem Pensa em se toda rica é a real 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 Pensa em se toda rica é a real